O Gazeta Entrevista está de volta. O meu primeiro convidado hoje é o deputado federal Moisés Diniz, do PCdoB. Primeira vez que o deputado vem aqui como deputado federal. E, entre outros assuntos, vamos falar de segurança pública. O deputado tem uma proposta muito interessante que vai apresentar na Câmara. Que é criar zonas especiais de segurança pública na região de fronteira. Por exemplo, o Acre seria muito beneficiado com isso. Onde vai ter um tratamento diferenciado. Daqui a pouco a gente fala desse tema. Deixa eu dar um recado aqui. Olha, gente, o ano está acabando, né? 2016 está no fim, 2017 está chegando aí. É hora de fazer planos para o ano novo. Mas que tal você, dessa vez, fazer planos que vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda Nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com o consórcio, as parcelas cabem no seu bolso. Você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Se você quer uma Honda BIS 110i, essa está com parcelas mensais a partir de 133, sem juros. Presta atenção, sem juros. Isso mesmo. Se o seu plano é uma Honda CG 160 Titan, escuta só. Parcelas mensais a partir de 184, sem juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Deputado Federal Moisés Diniz, por favor, pode vir, deputado. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, deputado. Deputado, não tem ainda três meses que o senhor assumiu o mandato de deputado federal. E como é que tem sido esse início de mandato, se ambientando? Um purgatório aquilo ali. É verdade, deputado. Eu assumi na semana e na seguinte caçar a Dilma no Senado. Aí a Câmara paralisou. Mais duas semanas, caçação do Cunha. Aí encerrou, começou o debate da PEC 241, que foi outra confusão. Então não tem sido muito bom do ponto de vista da tranquilidade para poder legislar, pensar ideias. Tem tido muito confronto. Isso acaba que o deputado tem que também ter o seu posicionamento sobre tudo isso. Como é que o senhor tem se posicionado a PEC 241, por exemplo? Por exemplo, como eu sou um deputado de interior, claro que eu não sou ouvido ainda, né? Lá tem os papas, os bambambam do Brasil. E é natural isso, né? Você tem que ter tempo para se consolidar. Mas a minha posição está, inclusive na Câmara, tem um vídeo, em que eu fiz uma posição muito dura contra a PEC 241, mas reconhecendo que essa baderna fiscal do Brasil precisa ter um termo. Precisa acabar. Portanto, eu não considerava a PEC 241 totalmente algo descartável. Dizer que ela era necessária, mas os líderes do Congresso tinham que ter a capacidade de dialogar e tirar o que era prejudicial ao povo, especialmente quando congela, por exemplo, o salário mínimo, que agora vai crescer como quando o rabo do calango cai. O rabo do calango cai e ele só cresce o mesmo rabo, não aumenta o rabo. Então, o salário mínimo vai ser assim. Se tiver 10% de inflação, só cresce a inflação, mas não vai ter mais crescimento como tinha antes. Pois é, essa questão do crescimento, o gasto do governo subiu muito, a arrecadação não acompanhou e aí a medida necessária. Mas aí podia tirar de quem mais tem, porque tirar da educação e tirar da saúde, a pessoa diz, mas não tira dinheiro. Esse termo de uso de tirar é mais a forma de falar. Na verdade, não coloca mais investimento em saúde e em educação, a partir de 2018, eles vão estar apenas o crescimento da inflação e não terá mais crescimento, por exemplo, da economia como tinha quando crescia o PIB. Então, esse é o debate que nós fizemos. Mas era necessário, infelizmente, os líderes do Congresso não tiveram capacidade de fazer esse debate. Lá é confronto. Deputado, e sobre a segurança pública? O senhor tem uma proposta de criar as zonas especiais de segurança pública na região de fronteira. O Acre seria contemplado, obviamente. Isso carece ainda de um debate, de uma consulta pública. Como é que está esse seu plano? Nós temos mil municípios no Brasil que são ou cidades gêmeas, ou estão na linha de fronteira, ou na faixa de fronteira, que é até os 150 quilômetros. O Acre é o único estado do Brasil que está todo dentro dessa... Ou a cidade gêmea, temos quatro, cinco cidades, municípios na linha de fronteira e os demais na área de fronteira. E eu sempre comparo o Acre e os demais dez estados de fronteira, que, para se ter uma ideia, dos onze estados de fronteira do Brasil, sete são da Amazônia. Sete são da Amazônia. Apenas três do Sul, um do Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul, e nenhum do Sudeste. Ou seja, onde está o poder do país. Então, a grande fronteira está na Amazônia, mas é como aquele vizinho que, de noite, nas escondidas, pega o lixo dele e joga por cima do muro. Quando é de manhã que o fiscal da prefeitura chega, multa o cara que está com o lixo lá. Então, essa violência absurda que está em Rio Branco, que está matando pessoas, estão queimando ônibus, queimando escolas. De cada três crimes nas regiões de fronteira, como o Acre, dois advêm do tráfico de droga. Portanto, essa droga não é plantada aqui. Essa droga não é processada aqui. Essa droga vem de fora. Dos três países produtores de droga do mundo, Peru, Bolívia e Colômbia, dois são fronteira com o Acre. Mas qual é a diferença que o governo brasileiro trata o Acre na questão de recursos, em relação, por exemplo, a estados que não têm fronteira? Eu sempre digo, é mais fácil combater um traficante enquanto a droga é apenas um pacote ou depois que essa droga entra, vira recurso, vira traficante armado, vira controle de comunidades pobres nas periferias. Então, é muito mais difícil enfrentar a droga quando ela entra no país. Então, qual seria, na prática, a medida? A nossa proposta é muito simples. Se cria ZPS, se cria Zona Franca, se cria Zona de Desenvolvimento, sempre tirando impostos, dando incentivo para que as empresas se instalem. E eu estou propondo uma zona, zonas especiais de segurança nos municípios de fronteira em que se possa ter no Brasil, além do Fundo Nacional de Segurança, que é para os 27 estados, tenha um fundo especial de segurança na fronteira para financiar o combate ao narcotráfico, para armar as nossas polícias, para dar condições. Mas, além disso, que eu acho mais importante, não acho correto, não acho ético e não é eficiente o Estado brasileiro transferir recursos, às vezes, para a polícia nossa na fronteira, para comprar arma, para comprar veículos, por exemplo, munição. Mas o policial que está aqui, o policial civil, o policial militar, ele continua ganhando o mesmo salário que ganha o policial e não tem fronteira. A Estratégia Nacional de Fronteiras, o ENAFRON, foi um programa instituído, mas que, pelo menos no Acre, não deu tanto resultado quanto se esperava. Na verdade, no governo Dilma, veio muito recurso para equipar a polícia. O que eu estou questionando é que não vem recurso, porque não há forma jurídica para isso, para que os governadores, nos 11 estados de fronteira, possam incentivar o policial aqui. Um policial, por exemplo, um militar do Exército, que esteja aqui na Amazônia, ele trabalha dois anos e ganha oito meses para a aposentadoria. Eu não vou debater esse assunto de aposentadoria para o nosso policial, porque o que está vindo aí do governo, no termo de aposentadoria, eu não tenho nem coragem de botar a mão. Já vão retirar os nossos direitos. Mas é possível, num fundo de segurança para a fronteira, um fundo especial dentro dessa política de zonas especiais, você ter condições de que os governadores possam acessar esses recursos do fundo para pagar, por exemplo, um abono permanência, um auxílio permanência para que aquele policial, militar, civil, o próprio bombeiro que fica dedicando a sua vida para proteger as nossas fronteiras. Veja bem, por exemplo, quando queimaram os ônibus, quando queimaram as escolas, que o nosso bombeiro foi lá, que se comprovou que esses crimes estão todos envolvidos com o trafo de drogas. Então, esse policial civil, esse policial militar, tanto quanto o policial federal, o policial rodoviário, o pessoal da fiscalização, da Receita Federal, precisa ter uma política única no Brasil de incentivo. Como eu sou um deputado que estou chegando e tenho pouco tempo, quero me organizar primeiro no Acre, fazer uma consulta pública. Já tem data para essa consulta? A próxima semana, estava marcado para o dia 11, nós estamos transferindo para o dia 18, porque no dia 10 vai vir a Comissão de Segurança Pública da Câmara, que o deputado Rocha solicitou, já foi aprovado, já está marcado. Nós vamos acompanhar. E para não fazer dois eventos muito próximos, 10 e 11, eu estou transferindo o meu próximo dia. Mas o senhor já vai apresentar essa proposta para a Comissão? Não, eu vou apresentar as ideias para a Comissão na quinta-feira. Agora, a proposta vai ser depois de fazer essa consulta pública. Nós vamos convidar todos os prefeitos. Não tem nada na Constituição que diga que o prefeito e o governador são responsáveis pela fronteira, que entra esse mundo de droga aí. Mas se perguntar para qualquer cidadão do Acre, quando fala de violência, a culpa é do governador. Governador que tem que resolver. E essa droga entra, mas o responsável é a união, é o poder do Estado brasileiro que precisa conter essa droga. Então, esse debate da fronteira é que a gente precisa fazer com a sociedade. Vamos convidar prefeitos, vamos convidar vereadores, pastores, sindicatos, cooperativos. Por que tem que ser só a área da segurança que tem que debater? E o nosso povo, que é o principal envolvido nessa situação? Sobre a situação política do país, deputado, nós passamos agora pelas eleições municipais e, de forma geral, a esquerda brasileira diminuiu o seu grau de influência. E o PCdoB é um partido muito identificado com essa ideologia, junto com o PT. Como é que o senhor avalia essa mudança de postura da sociedade? Eu sempre tenho dito que eu comparo essa avalanche que aconteceu com o cara que vê todo dia passar na frente da casa dele um bêbado. Um bêbado. Se acostumou tanto com aquele bêbado que já vira paisagem. Mas se num dia de manhã passar o padre ou o pastor bêbado, ele se escandaliza. É um pouco o que aconteceu com a esquerda brasileira. Porque nós fomos eleitos, o nosso discurso principal era a questão da ética na política, a defesa dos recursos públicos com ética. Quando surgiu essa história do Mensalão, depois do Petrolão, é claro que a direita brasileira, uma parte da mídia, se aproveitou e botou, foi para lascar. Mas nós abrimos a porta. Quando eu digo nós, eu não. Eu até agora não tenho nada que peça contra mim. Nós como esquerda. Nós abrimos a porta, os caras botaram, foi para lascar na gente. Então foi uma situação muito difícil, mas tudo é passageiro. Essa sua postura sempre racional, lúcida, crítica, autocrítica. O senhor, como era deputado estadual, foi muito combativo, continua sendo agora como deputado federal. Isso, de certo modo, acaba fazendo com que o senhor seja atingido por fogo amigo, eventualmente. Como é que o senhor vê tudo isso? E, sobretudo, uma realidade que se impõe e que obriga todo mundo a fazer esse exercício. Eu acho que tem que fazer, porque nós lutamos por coisas bonitas, o que o Lula defendia, o que o PT, o PCdoB defendia. É uma coisa muito bonita para a sociedade brasileira. Nós fomos derrotados, nós temos que nos repensar, nos reorganizar, fazer autocrítica. Por exemplo, por exemplo, há dois dias que eu estou me organizando para fazer exame de sangue. Ontem eu não consegui, no posto de saúde, porque eu cheguei lá e já tinha acabado as fichas. Hoje eu não tive como ir, tive uma dificuldade, mas na segunda-feira eu vou fazer exame de sangue. Eu fazia no privado, eu tinha uma estrutura privada para fazer. Aí eu cheguei na Câmara Federal e eu descobri que lá tem um hospital para mim. Eu faço do exame de sangue a tomografia computadorizada, tem o que eu quiser lá dentro. Mas o professor não tem um hospital dentro da escola dele, o policial não tem um hospital dentro do quartel. Então eu não achei ético, eu tenho um hospital para mim. Então eu decidi, não vou usar esse serviço de saúde da Câmara Federal e não vou fazer debate, não vou fazer discussão. É para mim mesmo, é para minhas filhas, é em homenagem ao meu pai, que nunca usou um serviço privado de saúde. Eu lá eu desço em um elevador e tenho um mundo de médicos à minha disposição. Não é correto isso. Eu fui eleito para cuidar da saúde pública do povo. Por isso que eu fui lá para o posto de saúde, hoje, quatro da manhã eu estava no posto de saúde. Hoje, quatro da manhã eu estava no posto de saúde, para conhecer como é que funciona, como as pessoas chegam para pegar ficha, quais as dificuldades, descobrir que um casal veio de Porto Acre para ter acesso a um pediatra, porque lá em Porto Acre não tinha. Descobri uma senhora que veio do Quinari para fazer um exame que lá não tinha. Então o político tem que se aproximar mais do povo. Mas não só se aproximar de óculos escuros dentro de um carro, de fato ir lá. Então eu vou fazer exame de sangue lá no posto de saúde. Eu vou acessar o serviço de saúde do eleitor, porque ele me elegeu assim. Então é demagogia? Pode dizer que é demagogia à vontade. Para mim o que vale é que eu estou fazendo para a minha consciência, para minhas filhas, para a minha família. Então eu acho que esse é o sentimento que me move nessa crise de ver esse certo gangsterismo, de achar que todo mundo é ladrão, que todo mundo é bandido. Porque é uma coisa maluca isso, né? É uma coisa maluca. Um dia desse eu ia passando, um grupo de garotos gritando, olha o ladrão lá da Dilma. Ou seja, porque eu sou do PCdoB, sou vinculado, também sou ladrão. Eu não sou ladrão. É, deputado, essa é uma realidade triste, mas que cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente pode ter esperança, né? Deputado, muito obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado e voltaremos aqui para discutir essa mobilização para criar as zonas especiais de segurança no município de fronteira. Eu acredito que será uma grande luta e será vitoriosa, se Deus quiser. Muito obrigado. Vamos fazer o intervalo. Aguarde só um instante. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto